E como os números inteiros são coleções de uns, o 1 devia ser a matéria essencial de que o universo é construído. O número 1 nunca foi tão admirado. Se o número 1 estava no centro de tudo, também deveria estar na essência de todos os triângulos, até mesmo do triângulo retângulo com dois lados iguais. O problema é que ele não está. Pitágoras seguiu tentando fazer os três lados contarem com um número exato de unidades, mas não podia ser feito. When one of his disciples tried to point this out, the others drowned him. Pitágoras' whole belief system that the world was made up of units was a lie. Pobre Pitágoras, derrotado por sua forma geométrica favorita. O 1, porém, estava prestes a embarcar em uma nova carreira, só que antes teria de se tornar um pouco menos real. O 1, porém, não era uma carreira, ou uma carreira, ou uma carreira, ou uma carreira, ou uma televisão apresentada. Mas os matemáticos que seguem Pitágoras colocaram três desses constraintes. Eureka! Eureka! Arquimedes adorava os jogos com números. Elevou a matemática ao reino do inimaginável, porque nesses jogos ele permitia que os números fizessem coisas impossíveis, que descobrissem, por exemplo, quantos grãos de areia seriam necessários para encher o universo. E apesar de alguns desses jogos matemáticos parecerem inúteis, eles algumas vezes deram resultados práticos de que nos beneficiamos até hoje. Por exemplo, ele era obsessed com o que acontecia se você tomou a sphere e se tornou um cilindro. O que seria a diferença de areia covered? Personally, eu não give a fig, mas para Arquimedes, foi o prudeste momento de sua vida quando ele finalmente conseguiu em trabalhar a formula. E, enquanto ele era um piece de matemática, o bravado, ele realmente foi provado de ser incrível no final. Porque, graças a Arquimedes, os laterais mapmakers poderiam levar o globo e se torná-lo em uma mapa flat. O Número 1 já não era mais a essência do universo, mas estava ajudando a criar uma era dourada para a matemática teórica. Uma nova força, porém, estava conquistando o mundo. E o 1 estava prestes a ser dominado por um povo com uma obsessão bem diferente. Arquimedes vivia em Siracusa, e quando os romanos invadiram a cidade em 212 a.C., ele estava no meio de um cálculo particularmente intrincado. Na verdade, estava tão envolvido que tudo o que conseguiu dizer foi imploro que não perturbe em este momento. Talvez não tenha sido uma atitude sábia. Gostando ou não, o Número 1 agora era um servo de Roma. Precisou deixar para trás o mundo da matemática abstrata e passar a lidar com preocupações mais práticas. O Número 1 vai para o exército. Ele se tornou a espinha dorsal do mundo romano, enquanto os romanos o usavam para impor uma rígida organização numérica em seu exército. Havia 10 homens por sessão. E 10 sessões com 10 homens eram chamadas de uma centúria. Dois centúrios foram chamadas de um manipulador, o que significa, literalmente, uma mãozinha, o que eu imagino que 200 soldados romanos provavelmente eram. Até as punições eram pensadas em termos numéricos. Se a legião sofresse uma derrota humilhante, toda ela seria dizimada, no sentido da palavra decimare em latim. Fosse qual fosse a culpa individual, um soldado em cada 10 era sacrificado. O Número 1 O Número 2 The great aim of the Roman world was to keep things kicking over. Theoretical mathematics just wasn't them. Eu não estou surpreendido, os romanos numerais não exatamente fazem isso muito fácil, mas olha eles! Eles são apenas um elaborado dos notches de uma boneção, a única sofisticação sendo as novas as números ficarem mais unwieldy. V for 5, X for 10, C for 100, up to o seu symbol for 1,000,000. Mas ainda é só um simples counting system, bom para escrever inscrições em tombs, mas não muito copo para as complicações de matas teóricas. Você vai tentar escrever um bilhão assim? Em números modernos, me leva cerca de 8 segundos. Em números romanos, me levaria algo de 16 minutos. Não é surpresa, então, que os algarismos romanos sequer fossem usados para calcular. Qualquer cálculo tinha de ser feito em uma tábua de contar, uma versão primitiva do ábaco. Os numerais em si eram apenas usados para registrar os resultados. Talvez não seja coincidência que, diferentemente dos gregos, nenhum matemático romano seja celebrado nos dias de hoje. Enquanto o poder de Roma se espalhava, o mesmo acontecia com seu sistema numérico. Ao longo dos 500 anos seguintes, toda a Europa, da Espanha à Turquia, caiu sob o controle romano. E mesmo quando o império começou a ruir, seus numerais continuaram em pé. Mas apesar de o sistema romano parecer indestrutível, ele não era. Seu nêmesis veio do Oriente, para ser mais preciso da Índia, no ano 500 d.C. O Número 1 tinha um primo indiano que costumava viver em uma atmosfera mais purificada... ou iluminado. Os indianos pareciam se preocupar menos com a organização militar... e mais em renunciar ao mundano e alcançar a iluminação. Mas o Nirvana não estava logo ali, dobrando a esquina. Para alcançá-lo, era necessária uma jornada muito, muito longa... que levava muito, muito tempo. E a fim de compreender essa ideia, os indianos criaram números estupendamente grandes. Pense um Raju, por exemplo. Um Raju é a distância que está cobrada por Deus em seis meses. Se ele viajar um milhão de quilômetros em cada brinco do seu olho. Ou como um Palia? Um Palia é o tempo que me fazia a construção de um alcançá-lo de 10 quilômetros de quilômetros de quilômetro. Se eu foria um alcançá-lo a cada centra. Aqui é um que eu fiz antes. Um. Bom, esses eram os tipos de números que poderia ter feito um, bem, pequeno, se ele não tivesse algo de um pouco de um amigo de sua irmã. Unlike the Romans, the Indians devised a system that could cope with vast numbers. They developed a different symbol for every number from one to nine. One, two, three. Or, if you do them quickly, you get Arabic numerals. It's not Arabic, it's not the Indian Amara, it's the Indian Amara. It's right, you know. The algarisms that we use today are called Arabic, but they actually emerged in India since the year 500 a.C. But then, around 1500 years ago, or a little longer if you're watching a repeat of this program, someone came up with a stupendous, incredible, extraordinary idea. The biggest revolution in numbers since the Sumerians invented maths. A creation that would change the world. They invented an entirely new number.